E foi preso em juiz de fora, suspeito de tentar abusar de um jovem com problemas mentais. Ai meu Deus do céu. Olha, olha isso. Antônio Heleno de Castro, de 47 anos, foi surpreendido pelos policiais na casa dele. O suspeito estava nu, estava pelado. A vítima estava deitada na cama do servente de pedreiro. Foram testemunhas que viram o momento em que o jovem entrou na residência do suspeito. E aí avisaram a polícia. Que coisa. Ô Bigodão, pelo amor de Deus, rapaz tem problemas mentais, você foi abusar dele? Vamos ver os detalhes dessa reportagem com a Michele Pacheco. Balança aí. Na delegacia, Antônio Heleno de Castro, de 47 anos, negou a tentativa de estupro. Estava tomando banho, a porta estava aberta, ele entrou. O que eu posso fazer? Você não ia fazer nada com ele? Nunca. A história não convenceu os policiais. A vítima é um jovem de 25 anos que tem problemas mentais. E segundo a polícia, foi atraído até a casa do suspeito de 47 anos. A família chamou a polícia militar, que evitou o crime. Os PMs do destacamento de chacra estavam começando o turno de serviço por volta de 8 da noite, quando foram procurados por um grupo revoltado de moradores. Algumas pessoas viram a vítima entrando na casa do suspeito e desconfiaram das intenções do homem. Os militares não precisaram ir muito longe para atender essa ocorrência. O suspeito mora num beco bem em frente ao destacamento. Os militares foram até a casa, bateram e foram atendidos. O morador permitiu a entrada dos PMs. O que chamou a atenção foi o fato do servente estar completamente nu. Contamos o autor nu, acabado de ter saído de tomar banho. Sendo assim, a vítima saiu de dentro de casa transtornada, alegando que o autor tinha ameaçado, jogado na cama. Disse para ele ficar quieto enquanto ele tomava banho. Aí ficou andando nu pela casa. Antônio não reagiu à prisão. Temos voz flagrante de delito ao autor, pelo cometimento de estupro e vulnerável, uma vez que a vítima sofre de transtornos mentais, deficiência mental. Então deslocamos para a delegacia para fazer o devido registro do Redes. A vítima e os parentes não quiseram dar entrevista. O rapaz foi encaminhado pela polícia civil para o exame de corpo de delito. Segundo a polícia, o jovem estava deitado na cama do suspeito e muito assustado, quando os militares entraram na casa. A vítima, no momento, estava dentro do quarto lá. Ela saiu dentro de casa sem transtornada, porque ela estava sendo ameaçada, né? Jogou dentro da cama e ele obrigou a ficar quieto, enquanto ele tomava banho e ficava lá andando na frente dele. O servente de obras foi encaminhado para a delegacia de juiz de fora para ser ouvido pela polícia civil. Ele não tinha passagens pela polícia. O delegado de plantão confirmou a prisão e o servente foi levado para o Cerespe. Nós confirmamos por quê? Primeiro, o autor foi pego nu pela polícia militar dentro da casa, com um maior de idade que tem deficiência mental, né? E não deixa de ser vulnerável por causa disso. E ele saiu correndo, gritando. Então, isso é indício que se ele não cometeu o ato, iria cometer. Mas, porém, tem que ressaltar que o menino foi encaminhado ao HPS, foi feito o exame lá pelos médicos, colheram o material para poder depois apresentar. Então, dada a circunstância e dado que já aconteceu outros fatos dessa natureza, por precaução, nós vamos ao autor em flagrante polícia civil de vulnerável e encaminhá-los ao Cerespe do local. O caso serve de alerta. Só de ter ficado nu na frente de uma pessoa que tem deficiência mental, já se configura, no meu entendimento, o estupro de vulnerável.